Parece que sábado e domingo vai ter rali aqui. É. Perigoso, hein? É. Postar em todos os grupos. Marca o lugar bonito. Não. Não vai ter que ser desviado. 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 Ah! 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 Nossa, não vi nem uma cobra, uma víbora, é pegar ela, já, ô louco, o que é, mais que o cilindro, ah, cilindro eu não sei nem olhar, é, mas que o cilindro eu não sei nem olhar, é, mais que o cilindro eu não sei nem olhar,